Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim responder uma pergunta que vocês me fazem bastante durante as lives e eu achei que renderia um vídeo interessante e eu também quero saber o que vocês acham disso, se vocês concordam, se vocês discordam, eu quero gerar um debate mesmo sobre isso. Muita gente me pergunta o seguinte, Moni, se você pudesse apagar da sua memória o que você viveu com um jogo de Resident Evil para você poder viver de novo, qual seria esse jogo? E eu vou dar minha resposta, mas antes eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Gente, curte bastante esse vídeo, comenta bastante esse vídeo, compartilha bastante esse vídeo. Gente, manda para os amigos e enfim. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar um apoiador, sendo membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, tem o redirecionamento aqui, tem o link na descrição também. E a partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios e um deles é principalmente garantir a continuidade do meu trabalho, tanto aqui no nosso canal, quanto no site e nas redes sociais do Resident Evil Database também. Bom, então vamos lá, vamos responder a essa pergunta. Moni, se você pudesse apagar da sua memória tudo o que você viveu com um jogo de Resident Evil para você poder reviver tudo de novo, qual jogo seria esse? E a minha resposta é que eu não apagaria nenhum jogo da minha memória. Sabe por quê? Porque não é só a experiência com aquele jogo em si que é importante, mas o momento em que ela aconteceu, o momento que eu estava vivendo em que ela aconteceu. Por exemplo, eu joguei o Resident Evil 1, que é o meu jogo favorito da franquia, em 1997. Naquela época, foi um momento gostoso da vida, eu estava ali na pré-adolescência, eu ainda estava naquela fase meio que de criança para adolescente, então eu ainda brincava com os meus primos, e o meu irmão tinha acabado de comprar um Playstation, eu gostava de ficar vendo ele jogar, ficava eu e meu pai assistindo ele jogar. Então, tudo isso, eu acho que conta muito para essa atmosfera e interfere no quanto você gosta de alguma coisa, né? É o timing, é o timing perfeito para você gostar de alguma coisa. Além disso também, eu acho que se eu jogasse hoje o Resident Evil 1, ou que seja o próprio remake, eu não sei se eu ia ter a mesma experiência, porque hoje eu sou uma outra pessoa que estaria jogando um jogo de uma geração bem anterior, e eu não sei se eu teria, sabe, a mesma emoção que eu tive. Provavelmente eu ia achar que é um jogo datado, como muita gente acha, né? Eu ia talvez me esforçar para gostar de alguma coisa, para jogar, para chegar até o final? Sim, mas eu acho que eu não ia ter a mesma experiência. É meio que assim, eu cresci com o Resident Evil. Eu joguei a primeira vez aos 11 anos de idade. Hoje eu estou aqui com quase 37, e é claro que eu evoluí junto com a série, porque a série também não é mais a mesma coisa, e eu também não sou mais a mesma pessoa. Então, digamos que eu conhecesse Resident Evil a partir do 7, por exemplo, e aí eu fosse jogar o 1. Nada garante que eu ia ter a mesma experiência com o 1, porque eu não sou a mesma Monique de 1997. Então, por isso que eu não apagaria nenhuma memória com nenhum jogo de Resident Evil em momento algum que eu vivi. Eu acho que tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer. Bom, agora eu quero saber de vocês, se vocês acham que eu filosopei demais, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. E se vocês discordam, ou mesmo concordando, se você pudesse apagar a memória e reviver a experiência que você teve com um jogo da franquia Resident Evil, qual seria esse jogo? E se você acha que seria a mesma coisa, eu acho que não seria a mesma coisa não. Eu acho que o que a gente vive num momento é aquele momento. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas você gostou de tal coisa? Porque não é só tal coisa, é o contexto em que o gostar dessa coisa aconteceu. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, me julgue, mas eu gostei de Resident Evil 6, porque foi o jogo que marcou a minha adolescência. Cara, sim, e eu não vou julgar, pelo contrário. Olha que legal, sabe? Você teve uma experiência num momento super legal da sua vida, uma experiência super diferente da sua vida. Então é por isso que eu não julgo, tá, gente? E me contem aqui também as experiências de vocês com os seus jogos favoritos, me contem aí tudo nos comentários que eu quero saber. Ai, gente, eu tô ansiosa pra ler. Quem sabe não vira aí um vídeo lendo comentários de vocês, dessas impressões de vocês a partir desse tema. Então comenta bastante aqui embaixo que eu quero ver. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus